Eu lembro que a gente tava acho que na quinta ou sexta série acho que vai ser novidade até pra muita gente aí, eu era triste até o Maís fala assim sabe que o Gustavo também é serelepe tinha um padre, não sei se vocês lembram que ele ficava com uma batina e quando você puxava a cordinha, algo acontecia é o padre Miguel não, 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 não tô citando nomes, tô falando que existia um padre, você puxava uma cordinha e algo... eu já ia falar besteira é melhor não falar hoje eu estou falando que era eu falo mesmo era um boneco um boneco normal quando você puxava, algo acontecia pra não falar o que que era e aí um dia eu peguei o padre inclusive era meu eu levei na escola, eu levava quase todo dia pra escola, aí um dia a diretora me chamou chegou na sala de aula de quem que esse padre tal, tal ninguém falava, né quinta série e tal eu levantei e falei ah, é meu daí ela, cadê? eu peguei e mostrei pra ela ela falou o que que isso aí faz? eu pá, puxei ai veio na boca dela meu Deus do céu a mãe foi chamada lá acho que só não fiquei sem sem orelha porque nossa, apanhei demais meu pai meteram o Will Smith em você lá foi pior tchau 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 Obrigado.